Com relação a pena, eu tenho uma sugestão. Eu proponho que você seja enviada de volta pro Mar Alto. Lá no Mar Alto, eles têm uma cura pra pessoas com desvio de personalidade, assim como a Michelle tem. Lá eles apagam tudo de ruim que tem na cabeça das pessoas. E com relação a você, Michelle, eu quero que apague tudo. Mas fica tranquilo. Lá eles vão te alimentar muito bem com a comida que você não queria que a gente tivesse aqui. Quem for a favor desta pena, pode levantar a mão. Eu, 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 eu. Agora você vai apagar. O julgamento acabou. Você vai confiar na Michelle? A Michelle é muito pior. Ela só faz o que é melhor pra ela se manter no poder. A star, so we're only visible in darkness Fear, is ever-changing and evolving Agora é grande. Você diz que você quer me condenar. Mas na verdade você quer se absorver. O julgamento acabou. A gente está pensando o que você quer me para a gente. Não, 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 não. Eu, 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 eu.